Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, para mim é uma grande honra estar aqui para mais esta conversa. E eu quero comentar mais alguns parágrafos da mensagem, se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres. Nós sabemos que o profeta, ele tomou Juízes 6 para pregar essa mensagem, ele também prega depois uma outra mensagem chamada Não te enviei eu, baseada no livro de Gideão. Na vida de Gideão, todos nós sabemos que há um paralelo muito distinto na vida de Gideão e os dias em que nós estamos vivendo após os dias do profeta. A gente tem que sempre olhar a continuidade da palavra, como é que ela continua. Então, Gideão, ele foi um homem que Deus o preparou, que Deus viu valor nele. E o grande valor que Deus viu nele, diz o profeta, era que ele era um homem escriturístico, ou seja, ele queria ver a operação do Espírito baseado naquilo que Deus fez no passado, porque ele sabia que Deus não muda, e que o que ele fez no passado ele faria de novo, outra vez, repetindo a Escritura. Então, o anjo do Senhor apareceu para ele em forma de um homem. Veja, temos uma coisa muito interessante nessa mensagem, que Israel sofreu debaixo da mão do inimigo, que devorou a sua lavoura, a sua comida, o seu trigo e assim por diante, por sete anos. Um tipo também das sete eras da igreja. No final desses sete anos, Deus envia um profeta. Outra vez, aqui no tempo do fim, depois das sete eras, Deus enviou um profeta. Malagias capítulo 4. E após a mensagem do profeta, a mensagem do profeta foi levar o povo de volta à fé original, para mostrar-lhes o primeiro êxodo, aquele mesmo Deus que apareceu lá atrás, através de um profeta, e tirou o povo do meio do Egito com uma vara na mão, e vindicou o profeta com um pilar de fogo, e que eles estavam servindo o mesmo Deus, e a razão pela qual eles estavam perdendo a batalha, o devorador tinha entrado, e eles estavam empobrecendo, e amedrontados e acovardados, é porque eles haviam perdido a fé, e estavam brincando de igreja. Toda vez que uma pessoa começa a esfriar na fé, e começa a brincar de igreja, ou seja, ele só vai ao culto nos domingos, não frequenta o culto de oração, não tem uma vida pautada pela Bíblia, não tem seu culto doméstico, não se ajoelha no altar, não chora, não busca o poderoso Espírito Santo, não se alinha com o plano de Deus para a sua hora, não tem nenhum compromisso com a igreja, você não sabe nunca quando ele chega, nem quando ele vai, ele não quer responsabilidade, ele não quer cumprir certas tarefas, certa missão dentro da igreja, ele está brincando de igreja. E é quando então o inimigo entra, e começa a devorar, começa a empobrecer, começa a encurralar, sendo que a igreja é para ser uma igreja poderosa, uma igreja conquistadora, todas as coisas debaixo dos nossos pés, nós somos o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, liderados pelo Espírito Santo, nesse novo Efésios, entrando na terra da promessa, e colocando a planta de nossos pés sobre cada pedaço do terreno, e conquistando cada pedaço do terreno, foi o que Caleb disse para Josué 40 anos depois, ele tinha sido um dos espias, ele tinha entrado na terra da promessa, ele tinha colocado os seus pés sobre aquela montanha, que mais tarde veio a servir, veja, depois de 40 anos, ele disse a Josué, olha, eu sou tão forte quanto eu era 40 anos atrás, dá-me aquela montanha, Josué disse, vai lá e conquista, é sua, você não botou lá o pé, o pé sobre ela, temos uma promessa, da mesma forma uma igreja, que vive, para cumprir o propósito para o qual ela nasceu, para cumprir um plano predestinado, alinhado com a mensagem do dia, alinhado com a promessa, porque eu não posso ter fé, para ficar pedindo coisas, para me enriquecer, para pedir a Deus que abençoe o meu projeto, abençoe o meu plano, não tenho coragem para isso, mas quando eu sei que é a vontade de Deus, que está alinhado com o seu plano, alinhado com a mensagem do dia, com o propósito para o qual nós nascemos, então posso me ajudar e pedir o que eu quiser, porque Jesus disse, se vós estivereis em mim, e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiser, e vós será feito, porque o nosso coração estará alinhado com a vontade perfeita, Deus revelará o propósito para o qual nós viemos a esse mundo, de acordo com Efésios 1, dos 5 ao 9, onde diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, então Deus vem a esse homem, Gedeão, veja, um homem comum, um homem simples, mas Deus tem um plano com esse homem, Deus disse, o Senhor é contigo, o arão valoroso, e o profeta então decifra, o que significa esse homem valoroso, na mensagem, se Deus é conosco, onde estão os seus milagres, parágrafo 60, e Gedeão fez aquela pergunta, que homem escriturístico era aquele, aquele é uma espécie de homem para quem Deus vem, alguém a quem conhece, Gedeão disse, Deus é conosco, se você é um mensageiro, então onde estão os milagres sobre os quais nos falaram os profetas, ele sabia que onde quer que Deus ia, seus milagres o seguiam, ele havia ouvido a mensagem do profeta, que está em Juízes 6, do 7 ao 10, o profeta havia pregado, e levado eles ao êxodo, a fé original, a igreja primitiva, ao Deus que tinha libertado o povo do Egito, com a vara, com um homem com uma vara na mão, que foi Moisés, Deus havia expulsado os inimigos, destruído o Egito, dado a terra para eles, esse é o Deus, que nós estamos seguindo hoje, veja, então nós estamos aqui, nos dias após o profeta, e Deus quer encontrar homens escriturísticos, que podem permanecer com a mensagem profética, que podem permanecer com a palavra, e Deus quer mostrar seus milagres, as evidências de que Ele está conosco, veja, a evidência que temos que Deus está conosco, através dessa mensagem, porque essa mensagem trouxe a presença de Deus para o nosso meio, essa mensagem trouxe a presença de Deus para dentro da nossa vida, para dentro das nossas casas, para dentro das nossas igrejas, como sabemos? Porque essa mensagem possui os sinais escriturísticos, é um profeta escriturístico, nós não vamos ver na mensagem nenhuma coisa fantasmagórica, ilha escriturística, nós vimos o profeta dizer que nesses dias finais, haveria uma multidões seguidoras de sinais, que não sabem nada, ou quase nada da palavra, não sabem o que Deus está fazendo com a sua palavra, não conhecem o plano para esta hora, nós estamos aqui para, dentro do terceiro êxodo, para buscar o poderoso batismo com o Espírito Santo, que nos tirará da terra no arrebatamento, é o tempo do amadurecimento do grão, é o tempo de voltar à fé original, de viver de fé na palavra, esse é o tempo da obra, sendo terminada, veja, a luz já apareceu no entardescer, agora ela vai aparecer lá para os judeus, desse novo amanhecer para eles, mas nós estaremos saindo da terra no arrebatamento, para que os judeus possam receber o evangelho, nós temos que ser arrebatados, para que haja o pacto financeiro, de Daniel 9, entre judeus e católicos, a igreja tem que sair de cena, para que a América receba a bomba, que virá do rei do norte, chamada Satã 2, que vai explodir a América, como temos a visão do profeta, aí já está a mulher de púrpura, vice-presidente dos Estados Unidos, o rei do norte já se levantou, as pragas já foram chamadas, a fome é a próxima etapa, onde está a igreja, guardando feijão em garrafa pet, guardando arroz em garrafa pet, procurando fazer prédios, para ter aluguéis e garantir o futuro, ou está atrás da fé perfeita, da fé para o arrebatamento, crescendo na estatura de um varão perfeito, tomando sua posição no corpo de Cristo, numa verdadeira adoção, aonde Deus pode dizer, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer de morar, essa é a Bíblia, então, desde a Juízes, capítulo 6, verso 11 a seguir, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofrá, visto o profeta, que segue a mensagem, é Deus em carne humana, Deus apareceu para Gideão, ele teve os seus olhos abertos, o véu lhe foi rasgado, e ele pôde ir além do véu, e ver o grande El Shaddai, dentro de um homem, com uma visão correta, vejam, que pertencia a Joás, a Bias Lita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos milianitas, então o anjo do Senhor, ele apareceu, e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, vejam, o profeta disse, Deus viu o valor desse homem, muito embora, toda a nação estava amedrontada, desencorajada, enfraquecida, pobre, amedrontada, mas havia um ali, que Deus podia colocar seu olhar sobre ele, era um homem que Deus tinha sua mão sobre ele, Deus o havia predestinado, era um homem que estava na mente de Deus, ele era uma semente eleita da mesma espécie do profeta, porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie, o profeta havia pregado a mensagem, e levado o povo, a fé original, mostrado o primeiro êxodo, mostrado a operação profética, do pilar de fogo lá atrás, e Gideão era da mesma espécie, então ele faz a seguinte pergunta, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, ele havia guardado a palavra, ele conhecia a obra de Deus do passado, que os pais lhe haviam ensinado, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, cada um daqueles homens, veja, Josué, ele era um homem escriturístico, ele sabia da abertura do Rio Jordão, como Deus havia destruído Jericó, ele conhecia essas histórias, e ele queria esse Deus escriturístico, esse Deus que operava de acordo com a sua palavra, ele não queria sensações, de luzinhas brilhando, de arrepios nas costas, essas bobagens que as pessoas procuram dentro da igreja, fogo na canela, fogo no pé, essas bobagens, pessoas estão atrás de emoções e sensações, ele queria os sinais escriturísticos, de uma igreja que está crescendo em tudo, crescendo na estatura do Barão perfeito, perfeitamente ajustada com a mensagem do dia, perfeitamente alinhada com a mensagem profética, ele havia ouvido uma mensagem profética, e ele queria estar alinhado com a mensagem profética, ele queria sinais escriturísticos, então vejam, nossos pais falaram né, vejam, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos milianitas, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos milianitas, porventura não te enviei eu, o cara pregou, uma outra mensagem após essa aqui, não te enviei eu, ele sabia, veja, ali estava aquele anjo, que não era um homem comum, era Deus lhe comissionando, veja, qual era a força que Gedeão tinha, a força que Gedeão tinha, é que ele era um homem escriturístico, vai nessa tua força, veja, e é isso que eu quero, um homem escriturístico, que opera de acordo com a palavra, que opera de acordo com as escrituras, um homem que, e não está atrás de bobagem, de sensações, de coisas inescriturísticas, como hoje muitos pastores estão atrás, de líderes, que nem sequer mais pregam a mensagem, que gritam, 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 ordem e conduta, ordem e conduta, e agora já estão pregando prosperidade, nas suas igrejas, levando o povo de volta ao evangelho, de nome nacional, que foi tão condenado pelo profeta, mas um homem escriturístico, que pode viver de fé na palavra, que pode confiar que essa mensagem é Deus, que ela é a revelação de Jesus Cristo, então prega o profeta na mensagem, veja, parágrafo 63, ora, parecia um homem assentado ali, e ele era, o homem, ele olhou para ele e disse, não meu senhor, se Deus é conosco, então porque estão todos esses problemas sobre nós, e onde estão os milagres dos quais nos falaram nossos pais, onde estão as coisas que Deus costumava fazer, agora, há uma boa maneira para se crer se o mensageiro está certo ou não, por que sabemos que essa mensagem é de Deus, por que é tão importante somente repetir o que pregou o profeta, pregar apenas o que ele pregou, por que nós vemos nessa mensagem os mesmos sinais que Jesus operou no passado, ela está identificada com o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, os atos dos apóstolos, o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que está operando hoje, o mesmo pilar de fogo, a mesma Bíblia, veja, se ele tem uma forma de religiosidade, ele negará aquele poder de fazer milagres, se ele é o mensageiro de Deus, ele não somente falará nisso, mas ele terá isso, produzirá isso, e mostrará, que o Deus do qual ele fala, está com ele e nele, essa é a mensagem, é nisso que cremos, e é nisso que estamos firmados, Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.